Música Ela é bronze nos 100 metros peito, é prata nos 200 medley e é um ouro de pessoa. Por isso Letícia Lucas é o Brasil, no topo da natação para a Olímpica Internacional. A campeã mundial em piscinas longas e curtas, curte o bom momento do Brasil no continente. Com duas medalhas no Parapan do México, ela ainda é promessa para a Olímpica no ano que vem em Londres. Calma, uma abraçada de cada vez e a vez é de abraçar o momento. Aliás, de momento ela entende tão bem quanto de braçadas. E sou ela para falar de Guadalajara, de Londres, da carreira, da vida. Era muito calor humano, era muito atleta em cada modalidade. Então assim, a gente se sentia em casa porque estava muito fácil assim de comunicação, de todo mundo muito unido. Então foi muito bacana, pelo menos o grupo da natação estava muito unido. A gente fez grito de guerra, a psicóloga da nossa equipe trabalhou muito bem isso, essa união. Então a gente estava em casa, assim, totalmente. Por outro lado, Letícia, duas medalhas no Parapan que o Brasil foi até para manter um pouco dessa hegemonia que se conquistou ao longo do tempo. Está dentro daquilo que você projetou ou superou um pouquinho aquilo que você queria fazer? Na verdade, eu tinha a intenção e a certeza de que eu ia ganhar ouro na prova de 200 medley porque eu sou a primeira do ranking pan-americano e continuo sendo, apesar de ter perdido ouro. Mas a altitude influenciou muito na minha prova. Foi a primeira prova que eu nadei e já nadar a primeira prova sendo 200 medley é muito complicado. E eu senti muito na passagem do peito que faltou ar, faltou fôlego, assim, para mim. Porque a minha cabeça estava boa e a gente sabe que aqui nos treinos eu estava preparada para pegar o ouro e bater o recorde pan-americano, mas isso não faltará oportunidade. A Letícia Lucas é bicampeão para a Pan-Americana e nesta quinta-feira os medalhistas vão estar em Brasília recebendo uma homenagem da presidente Dilma. Tem muito dessa homenagem, um peso dessa homenagem nos braços, nas braçadas da Letícia. Concorda? É, eu acho que eu nunca passei por isso, de ir da presidente, cumprimentar e todos os atletas. E eu fico muito feliz de ter contribuído para o quadro de medalhas do Brasil. E eu acho que é algo muito importante na minha história, assim. É pensar de quando eu cheguei aqui em Uberlândia, como é que eram as coisas para mim. Quando eu entrei em contato com o esporte, eu tinha uma vida totalmente diferente do que eu tenho hoje. Nunca podia imaginar que eu ia receber uma homenagem da presidente do Brasil. Ah, já que abriu o coração, Letícia, fala também desse lado musa, que toda grande competição nunca fica sem revelar a sua. Olha, essa parte de musa, de elogios, eu agradeço, eu recebo muito bem isso. Mas lá na competição eu estava focada mesmo no que eu tinha que fazer, que era nadar bem, conquistar minhas medalhas, achar essa medalha que eu tinha. E o povo mexicano foi muito receptivo. Eu acho que isso foi tão gostoso chegar lá e todo mundo fazer de tudo para que a gente se sentisse bem. Receberam muito bem a gente. E isso foi muito bacana. Mas eu fui lá no Parapan, gente, foi para nadar. Não foi para ser a mais bonita, a eleição. Mas eu agradeço pelos elogios. Brasil!